Olha, e na noite de ontem aconteceu a Missa da Véspera de Natal na Basílica de Nossa Senhora das Neves. Acompanhe os detalhes com o repórter Rubem Júnior, que vai atualizar pra gente. Aconteceu na Basílica de Nossa Senhora das Neves a tradicional Missa Solene de Natal, que renova a tradição de comemorar e celebrar o nascimento de Jesus Cristo. A Missa foi celebrada pelo arcebispo da Arquidiocese Metropolitana da Paraíba, Dom Delso. É a celebração festiva do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós é o início da grande manifestação, revelação divina, que começou com a encarnação do Filho de Deus, depois vai culminar com a sua paixão, morte e ressurreição. A encarnação, o nascimento e depois a paixão são os dois extremos dessa revelação de Jesus, um modo pleno para a humanidade. E o que é que significa o nascimento de Jesus para nós? Significa que Deus está conosco, Ele entrou na nossa história, Ele vai nos iluminar, nos fortalecer, nos conduzir, nos orientar, nos compreender, nos perdoar e nos salvar. Então, nós já abrimos o nosso coração no período natal para essa grande alegria do nascimento do Filho de Deus. Pontualmente, às 18 horas, a missa solene foi iniciada com cânticos que adoram ao nosso Deus. Nós conversamos com alguns fiéis que participaram da missa solene, entre elas uma criança que deixou uma mensagem muito, mas muito, 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 muito e muito para todos nós. É um momento onde a gente tem que pensar que foi a data que a gente comemora o nascimento de Jesus, né? Então essa é uma coisa muito importante para nós, porque é o renascimento de cada um de nós, né? Eu, nós chegamos agora aqui na cidade de João Pessoa, estamos longe da nossa família, mas sempre a gente vem para agradecer, né? É uma grande satisfação você ir na missa, véspera de Natal, porque é o nascimento de Jesus, né? Então acho que não tem coisa mais gratificante, não é verdade? É uma coisa que o Natal para mim não é só comer lança, é comer o Natal, o nascimento de Jesus. É muito importante celebrar o nascimento de Jesus, que é celebrar a vida e ele possa renascer, né? Em cada um de nós e que nós possamos ter atitude de amor, de caridade, de perdão. E a gente se reúne em família pedindo a Deus essa bênção, essa proteção. É o nascimento de Jesus e também é uma época muito legal para mim, porque a gente vai ganhar presente, né? Presentes! Finalmente presentes! Feliz Natal, né João? É, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, que Deus te abençoe, amém! Para muitos católicos, a missa solene é uma preparação para a tradicional missa do galo, que acontece geralmente à meia-noite da véspera de Natal. Com imagens de Júnior Dias, repórter Rubens Júnior, para a TV Rapuã, a TV que a gente faz. É, e com essa mensagem dessa criança, você vê que hoje, né? O textozinho de Lamão, cada um com a sua religidade, religidade, né? E também cada um com o seu carinho, com o seu amor. Então, para todos, o nosso Deus é único, né? O nosso Deus, ele é sempre soberano, ele é sempre o que há de mais importante na vida das pessoas. Então, é sempre bom, é sempre salutar a gente estar orando a Deus. É, como disse, Natal não é apenas você estar comendo, está uma ceia, está todo mundo. E quantas as famílias hoje não estão completamente disfarçadas, destruídas, né? Porque nós não temos mais a perspectiva. Às vezes a gente está aqui pensando, não, mas hoje é Natal, está faltando um pai, está faltando a mãe, está faltando alguém. Mas, às vezes a gente não consegue, né? Assimilar o que a vida oferece. Infelizmente, é o nosso destino. Olha, na manhã de hoje, a Arquidiocese da Paraíba celebrou a Missa Natalina na Catedral Nossa Senhora das Neves. Acompanhe na matéria da jornalista Sabrina Barbosa, aqui ó, no telão. Seguindo a tradição, a Arquidiocese da Paraíba celebrou a Missa Natalina na Catedral de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na manhã desta segunda-feira, reunindo dezenas de fiéis, com a celebração sendo feita pelo arcebispo Dom Delson. Na celebração do dia 25 de dezembro, os cristãos vêm até a igreja para renovar a sua fé e o agradecimento pelo nascimento de Jesus. O dia de Natal é o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e nós cristãos celebramos com grande alegria. O nascimento de Jesus significa que ele nasceu para estar conosco, estar do nosso lado. Deus salvador que vem trazer para nós a esperança, a paz, a alegria, o conforto espiritual e a certeza de que na outra vida nós teremos a salvação eterna. Ele, em obediência ao Pai, veio, se encarnou e cumpriu a missão recebida de nos salvar e nos salvou na cruz, dando a vida. E é um exemplo para nós de fidelidade ao Pai, seguindo tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, Natal, alegria, fraternidade, acolhimento, aquele que é diferente, com respeito, com carinho, com ternura. Deus se fez ternura nascendo entre nós para nos adimir, nos salvar. Nesta data, os cristãos renovam sua fé e marcam presença nas igrejas como ato de agradecimento pelo Filho de Deus. Rosa e Rodrigo estão sempre participando das celebrações na igreja. E esse ano ganharam uma missão diferente, entrar na missa com a imagem do Menino Jesus. Essa missa é muito importante, uma missa de preceito. Estar com o nosso querido bispo aqui é algo muito especial. E desejamos a todos um Feliz Natal com Jesus, porque hoje a missa é muito importante, é linda. Neste dia santo de Natal, as famílias acolhem a Cristo e juntos rezam pedindo que a presença de Jesus permaneça nos lares. Jefferson trouxe a mãe, Dona Isabel, para assistir à missa e agradecer também pela família. É sempre importante vir renovar os votos natalinos e agradecer pelo ano que está terminando. É uma benção divina, né? A minha vida e a de todos que têm a mãe ainda. Então é um privilégio estar aqui na missa com minha mãe. O arcebispo da Paraíba, Dom Delson, frisou que este ano Natal tem sua mensagem específica e que a igreja vai em busca de pregar a palavra baseada na esperança. Uma palavra chave para o nosso tempo é esperança. O Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós essa esperança de superação, de dias melhores, de paz, de realização daquilo que nós não conseguimos realizar neste ano, aquilo que não deu certo, corrigir, para que o próximo ano seja um ano diferente, com mais comunhão. Na igreja nós estamos falando de sinodalidade, que significa caminhar juntos nesse espírito de fraternidade e de paz. E Natal fala muito disso, dessa paz, dessa fraternidade. A missa natalina vai além dos símbolos como árvores de Natal e luzes. Esse ponto também, segundo Dom Delson, precisa ser debatido na igreja. Nós, seres humanos, estamos situados na história e a história é feita também com esses aspectos culturais que normalmente se propaga muito na mídia, na cultura do nosso tempo, de celebrar como o povo gosta de celebrar, com toda alegria. Aí o comércio também se apoia na mensagem do Natal para vender os seus produtos. E isso não é ruim em si, mas não pode abafar o sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico triste quando eu vejo mensagens comerciais ou na televisão, no rádio, que fala do Natal, mas não fala de Jesus. Então é preciso a gente colocar o assento de que nós estamos comemorando o nascimento do Filho de Deus que se encarnou na nossa história, veio para nos salvar e esse é o motivo da nossa alegria e esse é o motivo da nossa confraternização, é o motivo de trocar mensagens presentes, reunir as famílias, é isso. Não é outro motivo. Então muitas vezes realmente passa despercebido o motivo principal da festa do Natal, que é o nascimento do Filho de Deus. No espírito de adoração e reflexão, o coral da Catedral entoou músicas natalinas e os fiéis se uniram rezando alegremente pelo nascimento e presença de Jesus. Muito bem.